Eu tenho que fazer mais um vídeo pro canal, dessa vez um vídeo diferente Daqui a final do curso do T2Q que eu dou aula aí pra galera O que acontece? Tem dois campeonatos mensais e esse é o campeonato do meio do curso, velho Esse campeonato tem uma premiação um pouco leve, velho O que que acontece? Os vencedores, cada um vai ganhar um que o Thiago, é de alguma coisa O Thiago acho que é 13k, 12k de cash E o final do curso a galera vai ganhar uma premiação full itens competitiva aí Então a galera aprende muito sobre o competitivo E se você estiver nessa final, além de aparecer aí no canal, além de aprender muita coisa taticamente Melhorar a sua individual, você ainda tem como ganhar itens E você acaba lucrando, você vai pagar um valor X e se você vencer os dois campeonatos Você ganha o dobro do que você gastou e ainda vai levar uma vasta experiência Então vamos começar aqui a final sem muita enrolação Depois eu vou deixar o link na descrição como você se inscreve no curso Vou deixar aqui no vídeo Vamos começar pela equipe TR O Macablandão, o Hugo aí que eu conheci faz muito tempo Já é um veterano no curso aí, evoluiu muito dentro do curso Entrou aqui, ele era Vzinho, KD negativo Tinha 40 de KD, hoje ele tá com KD positivo e tá jogando muito bem Eu acho que é um dos caras que vai ser destaque de hoje O Zeblu, o BV aí, o Alok, o Leozinho, CWB CWB Vamos que vamos aí Como de frequência aí eu vou tá lá quem tiver se destacando mais Tudo aqui, infelizmente não dá pra gravar no modo observador na conta GM Que dá pra olhar os dois lados Tá bugado Infelizmente, né velho Mais um bug aí E eu vou ter que gravar desse lado aqui Eu vou gravar só o lado TR das duas equipes, mano Vamos que vamos aí Vamos ver isso melhor Ok, vamos sair Vem, vem, vem Vire no chão 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 A bomba foi plantada E agora fica muito difícil pro Rafael, infelizmente não dá pra plantar o Rafael O Rafael já tomou muito dano na porta E o Hugo começou muito bem, como eu falei aí na intro É um cara que já tá muito tempo comigo, é um cara que eu acompanho de perto aí É um cara que vem crescendo muito no jogo Conheci ele, ele era iniciante, ele começou a PB, já começou o curso comigo, ele já tá aí Tá bem Já tá com o nível bem melhor Vamos que vamos aí Vamos ter lá o Hugo aí Que já deu um tiro e pouquinho Vamos na tela dele Vire no chão 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 Muita rajada agora do Hugo pra cima do MTZ Controle e mira muito bom E agora 2x2 hein velho O Komp pegou o Bilu Só que o Hugo tá rafado e o Leozinho tá metade do HP Vamos ver o que vai acontecer velho O Hugo tá fazendo fake ali na tubulação de plant Nesse o cara vem pra cima dele que ele tá com o grafé e deu certo Só que aí os dois comeram muito junto velho Um tubulação pelo meio ali que o Team Play Team Play muito bom agora pelo lado da equipe do CT E agora sobra só o Leozinho e 1x2 velho Vamos ver o que o Leozinho vai aprontar pra nós Vamos ver se ele vai utilizar bem o tempo do trem 1 e 8 vai passar os dois lados Vamos ver se ele vai aproveitar disso Bombe já foi planejado É aproveitou o trem O trem vai passar agora os dois lados galera E ele ganhou tempo pra isso entendeu Pra posicionar melhor pra Tinta 1 ó O trem passou e ele ganhou o lado Só que aí o cara já tava lá pela ligação ali do trem central E já matou aí o Daniel E é 1x1 velho Vamos que vamos aí Bombe defused Mission fail Ok Let's go Fire in the hole 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 eu vou caro tudo e aí a operar o centro do tempo de virar e aí e aí e aí e sobrando novamente agora só e aí 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 em E aí e aí e aí e aí ele tá com nada de uma badinha agora e aí e aí e aí e aí e aí e aíос... é a sua tela natural a cerca da minha vez que segurou a sozinho velho. Lindo round do Daniel TSM aí. Destaque pra ele que já pulou de posição ali, já é o top frag da equipe deles. Vamos ver o que eles vão afrontar agora velho, que já tá muito difícil a situação deles. Tá 4 anos pra que você já está, mas isso não aperta também de você. Se eles conseguirem fazer mais um round, acho que eles jogarem bem, mas eles vão conseguir levar. Vamos ver o que vai dar certo. Já tá uma trocação, o Mike conseguiu levar o Rafael. Eles dominaram a base CT, que é onde eles fizeram o primeiro round. Acho que eles vão tentar fazer a mesma coisa, vamos ver o que vai dar certo. Fiquei aproveitar o trem passando agora pra passar junto do trem. Ó, já conseguiram pegar o outro ali, sozinho. Já tá 3x5 agora, hein galera. Comp Daniel e John vs Hugo, Leo, Jean, Alok, Bilu e Mike. Bilu agora é pra ter mais calma, é pra ter a ver se eu tô pegando o cara de lado. Afobou muito e acabou pagando o preço por isso, velho. A Loki agora já deu esse período, agora é 3x5. Leozinho e Alok. Leozinho vai ajudar ali. Cadê o cara? O cara voltou. O que vai fazer? Esperou o partido dele, foi certinho, mas o Loki conseguiu dar um lindo double kill E garantiu o round agora é 4x2 para a equipe do CT Vamos que vão Fire em um caos 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 Fire na caixa! Fire na caixa! Fire na caixa! Fire na caixa! que se ligou e é isso aí galera primeiro lado aí 5 a 2 para a equipe do ct vamos ver se a galera agora vai jogar bem de terra e vai conseguir garantir o lado se eles ganharem cada um deles vai ganhar um kit algo que é esse aqui não é o campeonato mensal é o campeonato do meio do curso o campeonato mensal ele tem uma premiação bem maior e você que tiver dúvida de como se inscrever no curso como participar e poder tá sendo nada por mim uma próxima final eu vou deixar o link na descrição de como participar do curso como é o formato vai ter tudo explicado no top que eu criei no facebook velho se tiver alguma dúvida deixa lá no tópico velho ou então até aqui no o rádio se eu leio eu vou responder a não fiz merda e merda tem que falar até o que besteira foi mal galera Agora vai, foi mal, galera Peço desculpas, vamos que vamos Lembrando, pra equipe do TR Vencer, eles têm que fazer 3 rounds E pra equipe do CT vencer, eles têm que ganhar no placar de 5x1 Se for 5x2, vai ter o overtime O overtime, pra quem não sabe, é desempate, velho Vai ser uma, vai diminuir pra 3 rounds E aí quem vencer mais rounds, contando o Vira Com Saga Campeão Vamos que vamos, galera Vamos ver como é que a equipe do TR vai se comportar agora Rafael, ele já caiu ali pra trocar com o 3 central Já fez granada e a pré-moção do furo Fire em casa Agora o John conseguiu dar um double kill E muito importante, o Mike pegou o Daniel Agora é 3x3 O John conseguiu pegar Vamos na tela do John, agora que já deu um triple kill O John já avistou o outro CT ali Como é que ele vai aprontar O camp já pegou o TR, agora é 3x1 Começa muito bem, galera Começa muito bem a equipe do TR Abrindo uma linda vantagem de 1x0 Lembrando que se tiver mais uma roda, garante o overtime E mais outro, eles conseguem o campeão do curso Do mesmo curso Vamos que vamos Fire em uma liga Fire em uma liga Fire em uma liga Apoio no caos! Apoio no caos! Apoio no caos. Apoio no caos! Apoio no caos! Me propondo! Apoio no caos! Fire na caixa! Não pode acontecer isso Nervosismo conta nessa hora, adrenalina O Hugo Kut conseguiu diminuir a vantagem Mas o Hugo agora já morreu O Leozinho já morreu, agora é o kill da vitória Só sobra o lock, a equipe do CT já tá quitando Ninguém tá acreditando E vamos que vamos agora, aí a Vaell pra trocação pra cima dele E é isso, acabou, velho Acabou E a equipe do TR é vencedora Do campeonato do meio do curso Lembrando que eles vão ganhar cada um Um cheat out Parabéns ao comp, o Rafael, o John, o Daniel O MTZ e a galera também do CT Bilu, Leozinho, Hugo, todo mundo que já quitou Que tá participando Nem todo dia a gente vence Eu sei disso E, mano Outra coisa, quem tiver dúvida Eu vou deixar um link Na descrição do vídeo vai ter um link de como participar do curso Tem dois campeonatos mensais Um com a premiação do meio do curso vai variar de kit AUG E a final do curso vai ter uma premiação Muito boa de full competitivo E eu vou ver que eu consigo mais pra galera Então se você tem dúvida ou se você quiser se inscrever Vou deixar o link na descrição do curso Aí você lá tira suas dúvidas Pergunta lá no tópico O valor individual é 50 reais por pessoa São 8 horas mensais Dois mapas por mês Eu ensino tática, posicionamento, backup Vocês viram que a galera não era time Mas eles estavam jogando como um time Mesmo sendo um fake Porque eles são treinados pra isso Então é isso, galera Se você gostou desse vídeo aí Diferente no canal Não esquece de deixar seu like Pra ajudar na divulgação do meu curso Agradeço muito todo mundo que assistiu Gostou e deixou seu like Até o próximo vídeo Eu vou trazer jogando aí Que eu tô meio distante Mas eu vou em breve Tô treinando gameplay É nóis, tamo junto Fui